A Feira da Ladra em Vieira do Minho, que decorreu entre os dias 4 e 7 de outubro, foi mais uma vez um sucesso, mesmo com um mau tempo a marcar presença. Ao longo de quatro dias, o evento reuniu milhares de visitantes que vieram celebrar as tradições locais e desfrutar de uma vasta programação. Desde a apresentação de animais no Parque dos Moinhos aos concursos pecuários e a emocionante chega de bois, cada atividade atraiu grande público e reforçou o compromisso de Vieira do Minho com a preservação das suas raízes. As bancas de produtos regionais, a gastronomia local e os espetáculos culturais fizeram parte da festa, contribuindo para o ambiente animado que, nem a chuva, conseguiu travar. Apesar das condições adversas, a Feira da Ladra demonstrou, mais uma vez, a sua importância na dinamização da economia local e no fortalecimento das tradições, sendo um ponto de encontro para todos os que valorizam o que de melhor a região tem para oferecer. Claro que o balanço é extremamente positivo, apesar das condições climatéricas um pouco adversas, tivemos a aflição de muito público aqui em Vieira do Minho, em especial o dia de ontem e de hoje, e também sábado à noite. De qualquer forma, quatro dias de grande atividade, um bom programa, uma boa organização, que levou a que as pessoas, mais uma vez, quisessem vir a Vieira do Minho, ver as tradições, usos e costumes da nossa linda terra. Claro que estamos a fazer este balanço, tendo em consideração tudo o que se passou e o único evento que cancelamos e inserido nas festividades foi o cortejo etnográfico, que irá passar para o dia em que vamos fazer o mercado da castanha, no próximo mês de novembro. Tirando isso, mantivemos todo o programa, todas as atividades, apesar de algumas condições adversas, mas, felizmente, tivemos a ideia, pela primeira vez, numa feira ladra, de colocar uma tenda gigante, precisamente no local onde nos encontramos, que facilitou e muito a atuação dos diversos grupos que estiveram cá entre nós, e também de algumas atividades, mesmo em condições difíceis, de muita chuva. Portanto, Paulo Magalhães, em suma, acho que estamos todos parabéns, tanto parabéns de Vira do Minho, de Virense, e de todos aqueles que contribuíram e ajudaram para que este evento fosse possível. Acho que merecemos todo o reconhecimento e satisfação por aquilo que se passou nesta edição de 2024. Muita gente de fora, mas também muitos imigrantes que vieram visitar novamente a terra. Eu tive a oportunidade de falar com alguns deles, alguns já não vinham uma feira ladra há 40 anos, dito por eles próprios. Claro que nós os felicitamos, demos-lhes parabéns, dissemos que estaríamos sempre disponíveis para o receber, e eles ficaram muito agradados com a organização desta festa, da forma como o evento ocorreu, e vão todos, confiantes e radiantes, que Vira do Minho continua a honrar os seus antepassados, honrar os seus usos e costumes, e fazendo estas atividades. Desde o primeiro ano, desde o primeiro mandato que assumi funções, que disse que a agricultura, a floresta e o turismo, congregando essas duas outras, associadas à nossa restauração, à nossa cultura, eventos e costumes, seria o fator de desenvolvimento do Conselho de Vieira do Minho. Felizmente, depois de 11 anos, posso dizer com grande satisfação, conseguimos esses objetivos, os vieirenses estão de parabéns, o município está a crescer, o Conselho de Vieira do Minho está a ser conhecido ao nível nacional e internacional, e portanto, Paulo Magalhães, penso eu que Vieira do Minho está de parabéns, vamos continuar a crescer, vamos continuar a trabalhar para que tudo corra pelo melhor aqui nesta linda terra que é Vieira do Minho. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Tchau, 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 tchau.